Música Estou aqui com o Celso Nunes, fundador do G3, desse sistema inovador. Conte um pouco mais sobre ele. É um sistema voltado para quem compra e distribui. Um sistema que cuida da parte financeira, parte de estoque, compras, vendas. Tem um gerencial em cima disso. E as distribuidoras costumam utilizá-lo, algumas fábricas também. É um sistema voltado para o Windows. Fica nas nuvens, no cloud computer. Temos sete servidores no data center e todo mundo acessa isso de onde quiser. Quando começou o G3? Ah, nós vamos contar essa história. O G3 começou no ano 2000, mas teve o G1 e o G2 para depois chegar no G3. E há 30 anos nós viemos trabalhando. E o G3 começou no ano 2000, logo depois do Windows 98. Aí nós acreditamos que o Windows ia pegar e daí para frente montamos uma versão para o Windows e todo mundo começou a indicar, começou a trabalhar e estava funcionando até agora. Hoje quantos usuários utilizam o G3? Usuários mais de 5 mil. Agora de clientes mais de 300. O que o senhor espera para o primeiro workshop? Hoje esse workshop tem uma finalidade, que é juntar essa turma, porque até o momento eu não tinha gastado um centavo de propaganda. Foram eles que fizeram o networking. Então é um agradecimento para essa turma ter me indicado, confiado nos nossos trabalhos. Eu acredito que nós vamos dar uma virada, porque a partir do ano que vem nós estamos entrando pesado com a computação móvel, tablets, smartphones e isso vai dar uma revolução aí no mercado de quem compra e distribui a mercadoria. E é para isso que nós estamos fazendo esse workshop. Tá ok, então. Obrigado. Obrigado a vocês. Música 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 Música